Será o fim das manicures? No meu ponto de vista, até hoje eu não encontrei uma manicure perfeita como essa. Claro que eu não vou desmerecer todas que passaram pela minha vida. Agora, a respeito dessa pergunta que eu te fiz no início, vai ser você que vai me responder no final desse vídeo, depois que você curtir, tá, comadre? O assunto parece meio polêmico, mas é necessário falar que eu encontrei a melhor manicure da vida. Principalmente morando na Europa, quando a gente aprende a se virar sozinha. Então, sem mais delongas, vamos provar por A mais B que eu encontrei a melhor manicure da vida. E releva aí meu fundo, é que eu tô de mudança pro Brasil, então, olha, tá tudo assim numa loucura. As minhas cutículas estão exatamente há 10 dias nessa situação. E olha o tanto que cresceu. Cresceu até um cadiquinho de nada. Quer ver, comadre? Olha... Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Cresceu um pouquinho. Isso aqui são 10 dias sem fazer as unhas. Mas então, que manicure revolucionária é essa? Simplesmente é esse olhinho aqui que faz uma coisa que até hoje pouquíssimas manicures fizeram na minha vida, que é tirar a cutícula sem me machucar, principalmente do marinho, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse olhinho, que eu costumo chamar o olhinho assim, que faz mesmo a coisa acontecer. Nós vamos aplicar aqui em volta da cutícula, lembrando que essa cutícula aqui está há 10 dias sem fazer. Isso tudo é porque eu prometi em uma das minhas redes sociais deixar minha cutícula sem fazer por pelo menos 10 dias para vir aqui e provar por A mais B que você vai sim fazer as suas unhas em casa com a melhor qualidade possível. Apliquei o produto e agora aqui no rótulo falo o seguinte para deixar 15 a 20 segundos que é o máximo que a gente deixa aplicado nas unhas, tá? Se a sua cutícula está maior do que a minha, você vai ver uma coisa incrível, inexplicável e tudo mais, certo? Então, enquanto vai agindo aqui os segundinhos, deixa eu dar uma higienizada aqui na minha espátula. O interessante é que você precisa de ter uma espátula, tá? Eu gosto de usar o alicate porque o alicate me dá uma segurança a mais mas muitas pessoas não usam alicate eu uso alicate sim, certo? Então, olha, como a gente deixou agindo aqui o que nós vamos fazer é o seguinte vamos aqui agora só empurrar a cutícula olha só, a gente vai empurrando e ela vai levantando todinha aqui, certo? Ó, e engraçado que quanto mais você empurra ela levanta. Eu queria muito apresentar esse produto com você deixando minha cutícula mais ou menos um mês sem fazer. Mas como eu trabalho com televisão também e eu gosto de me apresentar sempre com as unhas bonitinhas e aí eu estou aqui para mostrar para você e sim, a sua cutícula você vai conseguir fazer sozinha, sem mistério nenhum, certo? Levantou tudo isso aqui, ó o que vai acontecer? Agora você vem com o alicate assim, ó lentamente, olha fazendo dessa forma aqui, ó simplesmente tirando o excesso toda essa cutícula sai todinha como eu falei se as suas mãos estiverem com a cutícula maior do que a minha se prepara para o milagre acontecer olha isso, como ela sai todinha isso aqui, comadre, eu fazendo em mim mesma sem retirar um bife e retirando todas as pelinhas sem deixar uma pelinha, tá? olha isso olha isso aqui olha isso aqui o interessante também a grande dica que eu preciso dar para você aqui, olha isso olha a perfeição disso a grande dica que eu preciso dar para você é o seguinte quando você aplicar o produto aplica em uma mão faz tudo o que eu estou fazendo aqui tá? retira empurra toda essa cutícula caso você queira tirar com alicate como eu estou fazendo o resultado é melhor terminou uma mão corre vai lavar não deixa na mão não aí sim depois que você termina em uma mão que você pega a outra olha só só empurrando a cutícula ficou praticamente perfeita e aí o que acontece aqui eu vou tirar essas pelinhas que nós brasileiras não gostamos mas Joana que produto milagroso é esse primeiro eu vou mostrar a eficiência disso aqui para depois eu mostrar eu falar para você o produto porque se eu não te provar que isso aqui funciona você não vai acreditar principalmente com a credibilidade maravilhosa que eu tenho na internet que eu tenho certeza se eu tivesse falado para você compra sem mostrar você já iria comprar isso eu tenho certeza mas como eu quero te mostrar essa qualidade olha isso aqui olha só essa cutícula olha isso tá vendo olha a facilidade 10 dias a cutícula não cresceu nada mesmo assim você consegue sentir uma diferença essas pelinhas que aqui estão de acordo que você vai empurrando você vai retirando e mesmo o produto ter secado aqui não significa que ele saiu ele continua agindo mas caso você queira você pode aplicar uma segunda dose eu vou aplicar aqui mais para te mostrar que eu estou aplicando mas eu não gosto de pesuntar muito não porque o produto ele carca bonito na nossa cutícula ele tira totalmente ela as unhas ficam tão lindas tão bonitas e sem aqueles famosos bifes que as manicures tiram da gente tá eu sei que não são todas profissionais lembram que não são todas profissionais mas lembrando que o seguinte existe muitas profissionais que não são boas aí eu te pergunto valeria a pena você deixar de ir na manicure talvez não talvez você é melhor você ir a manicure agora a dica que eu dou para as manicures usar esse produto porque o seu acerto vai ser muito mais rápido você vai fazer as suas unhas de 5 a 10 minutos eu só estou demorando aqui porque eu estou gravando esse vídeo para você eu quero te mostrar toda a eficácia desse produto então para as profissionais seria uma mão na roda e por que eu estou te falando isso para as profissionais porque é o seguinte comadre caso você é daquelas que gosta desse mimo desse carinho de ir ao salão todo final de semana não tem problema vai lá receber o carinho da sua manicure que merece totalmente o respeito da gente mas o que eu estou te mostrando aqui é simplesmente um produto que revolucionário para a sua vida principalmente nós que moramos na Europa onde que manicure custa preço de ouro é muito caro manicure aqui na Europa e a eficiência desse produto aqui é incrível olha a facilidade olha isso aqui olha isso e você vai me perguntar Joana você está levando isso junto com você estou comadre eu comprei três vidrinhos porque isso aqui custa uma bagatela está indo comigo para o Brasil porque eu não vou ficar sem esse produto principalmente que a gente gosta de viajar e nós que viajamos a gente sempre tem que estar com a unha preparada bonita limpa e saudável agora olha que cutícula mais bem tirada não existe um produto eu Joana não conheço um produto tão eficaz como esse daqui olha que maravilha que maravilha nesse dedo aqui você consegue ver melhor olha isso olha isso a eficiência de retirar esse produto aqui olha isso daqui olha só a perfeição disso daqui comadre olha isso aqui olha isso aqui olha essa unha olha isso aqui olha a perfeição disso menina e não acabando da mesma marca eu faço o seguinte eu pego esse olhinho aqui e esse olhinho aqui eu passo em toda a unha besuntando comadre é o seguinte as duas mãos eu faço de 5 a 10 minutos o vídeo só passou desse período simplesmente é porque eu estou gravando aí a gente acaba fazendo mais devagarzinho pra que a gente consiga passar todas as informações do produto pra você lembrando que essa dica de hoje é uma dica de parceira de amiga e aí depois de passar o olhinho a gente só massageia esse olhinho não fica besuntado é uma maravilha e sua cutícula fica assim ó incrível tá agora eu uso também um outro produto pra deixar minhas unhas fortalecidas e crescer rápido mais do que tudo porque eu parei de usar é simplesmente unhas de gel unhas de acrílico não usam mais depois de anos parei de usar essas coisas que eu não estou estava satisfeito queria umas unhas bonitas e saudáveis e fazer a sua unha em casa sua manicure em casa é luxo ai Joana e os pés você faz olha os pés o dedão alguns dedos assim eu consigo tirar mas eu acho que que nesse caso dos pés nós precisamos da nossa querida amiga manicure então esse produto que eu vou falar apresentar pra você que é o maior quebra galho da vida ele se chama cutículo remover que é da marca essência ele custa esse tamanzinho e rende 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 você vai economizar muito dinheiro na sua vida e o olhinho é esse daqui então comadre corre compre o seu porque eu tenho certeza que você vai amar lembrando sempre que você consegue sem tirar com a espátula a sua cutícula depois que você aplica isso eu gosto de usar o alicate porque dá um efeito maior eu também deixei o nome do produto aqui na descrição do vídeo pra não ter erro as manicures me perdoem mas que esse produto aqui funciona muito e funciona e se eu fosse você dona manicure comprava esse aqui pra você fazer sua manicure as suas clientes muito mais rápido com muito mais eficácia e sem bife eu provei pra você que eu faço em casa sem tirar bife nenhum ó focou né focou pra você olha isso que coisa mais linda mais cheia de graça é isso e eu sou sua comadre Joana Maria que tem vídeo aqui todos os dias de segunda a segunda feito com muito amor e carinho pra você um beijo e até amanhã é vídeo todos os dias tá recebe o selo de garantia da sua comadre que aqui não é coisinhas da carachinha é coisas reais tchau até amanhã fui tchau